Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na cidade de Valparaíso, no Chile, onde participa hoje da posse da presidenta eleita pela segunda vez no país, Michelle Bachelet. Antes, agora pela manhã, Bachelet e Dilma têm um encontro bilateral. Os vários atos da posse começam a partir do meio-dia, pelo horário local, que é de uma hora a menos em relação à Brasília. Primeiro, uma cerimônia no Congresso Nacional Chileno. Em seguida, Dilma participa dos cumprimentos dos chefes de Estado e de governo a Michelle Bachelet. Em seguida, de um almoço oferecido pela presidenta do Chile. Por fim, uma foto oficial tirada pelos presidentes que vão estar presentes nessa cerimônia. Bom, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Chile é um grande parceiro do Brasil. Os investimentos brasileiros no país somam 3 bilhões de dólares. E a previsão de retorno, de embarque de retorno da presidenta para Brasília é às 9h30 da noite. Hoje, aqui em Brasília, também o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, divulga um balanço das ações da Força Nacional de Segurança Pública, que integra 1.200 agentes em operações pelo país. A coletiva de imprensa sobre esse balanço vai ser às 11h da manhã, no auditório do Ministério da Justiça. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho